Música Finge que acredito, deixa você se empolgar Acha que estou dominado, só quer me sacanear Meus olhos, você não quer olhar Tá com medo de se apaixonar Meus olhos, você não quer olhar Tá com medo de se apaixonar Chateando, tá brincando, tá de donação A mão de uma cilera pro meu coração Me chama, me usa, me pega, me provoca E manda uma fotinha pra me apaixonar Finge que acredito, deixa você se empolgar Acha que estou dominado, só quer me sacanear Meus olhos, você não quer olhar Tá com medo de se apaixonar Meus olhos, você não quer olhar Tá com medo de se apaixonar Você não quer olhar Tá com medo de se apaixonar Se apaixonar Música 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 Música